Hello, hello pessoal, eu sou a Lulia Laje e esse aqui é o Menos em Arte, um canal com o objetivo de fazer um pouquinho de visibilidade para a arte e nós estamos em meio a nossa série sobre as mulheres do impressionismo, falando um pouquinho sobre as mulheres que foram parte desse livro de vanguarda, porém, essa é a primeira vez que vamos falar de uma escultora e não pintora impressionista. O vídeo de hoje é sobre Camille Claudel. Se você aí for uma pessoa um pouco mais sensível como eu, prepara isso emocional porque esse é provavelmente o vídeo mais triste que tivemos aqui no Menos em Arte. Até hoje. Camille Claudel nasceu no norte da França, em 1864. A família da Manguela de fazendeiros, ela vinha numa longa linha de fazendeiros. Então, desde criança ela mexia muito com terra, com pedra, brincava com isso, de criar as formas dela, já mostrando aí que ela tinha um tinozinho de escultora já dentro dela. Ela era a mais velha, ela teve um irmão, quatro anos mais novo, chamado Paul Claudel. Ele era poeta, também tinha sua veia artística. Ela também tinha uma irmã chamada Louise. Ela conseguiu uma vaga na Academia Colarossi para estudar arte e era um dos poucos lugares onde mulheres podiam estudar arte. Ainda tinha muita escola grande que barrava, se levava homens. Em 1884, aos 20 anos, começou a trabalhar no ateliê de Rodin. Augusto Rodin também era um escultor, mais ou menos, dessa época. E a história da Camille é muito ligada à história do Rodin, porque os dois tiveram um romance de muitos anos. Ela era amante dele. Eu já vi artigos falando que ela era esposa dele, mas não, eles nunca foram casados, nunca realmente puderam oficializar esse relacionamento, porque o Rodin tinha um outro relacionamento por qual ele se recusava a terminar por causa dela. Então, ela era amante dele, só que era uma amante conhecida, todo mundo sabia do romance dos dois, inclusive a família dela, que a mãe desaprovava completamente esse relacionamento. E você vê muito de um assim no trabalho do outro. O Rodin tem embursos da Camille, ela também tem dele, tem muitas obras dela no Museu Rodin, que é um museu gigantesco na França. Então, a história dos dois tá muito desligada, o que não necessariamente é uma coisa boa, porque não foi exatamente um relacionamento muito saudável. O Rodin discordava da maneira como ela fazia a arte. Ele tinha linhas finas ao esculpir e tudo. Ela gostava de um trabalho com mais personalidade, com mais vigor, assim. Inclusive, a gente não viu nenhuma escultura impressa em você até agora. É um pouco mais difícil caracterizar, mas eu só vendo um exemplo das obras dela que realmente você consegue ver. Até aqueles porrões de cor que a gente via formando uma imagem, é possível ver isso na escultura dela. O Rodin era mais fluido, era mais delicado ao esculpir. Ele não gostava do trabalho dela por causa disso, mas ainda assim eles trabalharam isso por muito tempo. Até que em 1892, ela teve um aborto espontâneo. Ela teve que sair de casa, a mãe dela meio que botou ela pra fora e tudo. E o relacionamento daí terminou com esse aborto que ela sofreu. Do ano depois, em 1894, ela namorou, tem um romance também com Debussy, o compositor, ator de Claire de Lune. E o Debussy, ao contrário do Rodin, achava ela um completo gênio, assim. Ele achava ela maravilhosa e tudo. E esse foi o último relacionamento dela. Ela tava com 30 anos e depois disso ela parou de se relacionar. Ela nem romântica, nem sexualmente. A vida dela romântica acabou aos 30 anos. Muita gente considera a Camille a Berte Morissot da escultura. Porque ela era uma mulher artista contemporânea, aberta ali, as duas estavam no mesmo país, produzindo o mesmo movimento artístico, uma pintura e outra escultura. E com as minhas características de tentar ousar ao produzir, de não ser super serviente aos homens com quem ela trabalhava. Porque era esse um dos problemas que ela tinha com o Rodin. Ela não aceitava que ele mandasse nela, no trabalho dela. A Berte também, ela era cunhada do Manet, né? E o Manet, às vezes, era super machista. Temos um vídeo sobre a Berte Morissot aqui no canal. E a única, além de trabalhar com uma pessoa com quem ela se alçava, que não apoiava, ela também não tinha muito apoio em casa. A única pessoa que realmente estava lá, dava esse apoio pra ela, era o pai dela. A mãe dela era cunhada do ser artista. O irmão dela também. Dizem, inclusive, que o irmão dela alegava que ele era o único criativo da família, que ela não era nada perto dele, assim. Depois da morte do pai dela, a família dela, quem começou a cuidar das finanças, né? Foi a mãe e o irmão. E eles se recusaram, terminantemente, a ajudar ela em qualquer coisa. Ela não conseguia financiamento por ser mulher. Ela teve que depender do Rodan várias vezes. Ele roubava a obra dela e falava que era dele. Tem alguns casos, assim. Ela não tinha dinheiro. Vivia de favores dele, de outras pessoas. Foi uma vida, assim, depois que o pai dela morreu, então, a Camille passou por diversas dificuldades. Pra piorar, em 1905, ela foi diagnosticada com esquizofrenia. Ela tinha vários ataques. Chegou a destruir uma parte enorme do acervo dela de esculturas. Destruou as próprias obras. Também alegava que o Rodan tava conspirando pra roubar suas ideias. O que a gente já viu que era meio verdade. E também consprando contra a morte dela. Felizmente, hoje, tem se recuperado uma parte, tanto no Museu Rodan, quanto no Museu Camille Claudel, que é na França. Lá tem várias das obras dela. Esse museu foi aberto em 2017. Ele é bem recente. Até então, as obras dela, a maioria que se tinha acesso, tava no museu dele. Mas agora tem um lugar. Então, quem aí tiver acesso à França e tudo, é legal conhecer pessoalmente o trabalho da Camille. Depois da morte do pai dela, a família dela internou ela no hospício. Por causa desse surto, desse diagnóstico que ela teve de esquizofrenia. E existem vários relatos de que ela estava lúcida. Ela viveu os últimos 30 anos da vida dela no hospício, em tratamento que os próprios médicos não achavam mais necessários. Ela foi pra lá em 1913 e aí, em 1914, eles tiveram que mudar todos os pacientes de um lugar pro outro pra impedir que ia invasão das tropas alemãs da Primeira Guerra Mundial. Afinal, essas pacientes, mas fora isso, ela tinha alguns surtos, mas ela estava bem controlada. Ela recebia grito de amigos, ela recebeu pouquíssimas visitas da família. A mãe dela não ia. O ponto em registro dele, assim, ao longo dos 30 anos em que ela ficou internada, ele foi muito pouco visitar. Ela realmente foi apagada pela família dela depois da morte do pai. A mídia chegou a publicar artigos falando que a família estava mantendo um gênio em cativeiro, poupando as pessoas de terem acesso a essa escultura maravilhosa e ainda assim eles não soltavam. Ela produziu algumas esculturas ainda quando internada, mas provavelmente um processo mais difícil. A gente tem aqui uma foto aqui do lado dela no ateliê de escupinho, na oficina, né? Ela produzia coisas em grandissíssimo porte, dá pra ver na imagem aí, qual é esse tamanho natural, aliás, tamanho natural. E como você fala isso num quarto de hospício, a gente sabe que as coisas, as internações na época não eram iguais hoje, eram coisas muito mais violentas e tudo. E no caso dela, provavelmente desnecessário. O próprio médico julgava isso. Ela morreu em outubro de 1943, a mãe dela não estava mais viva, nem o Paul, nem a Louise foram pro velório dela, ela morreu falando errada, tudo sozinha, colocada numa bala comum, sem nenhum tipo de reconhecimento ou nada do tipo. Ela foi invisibilizada por um namorado, ela foi apagada pela própria família, ela teve que lidar com os próprios problemas psiquiátricos e nem teve a chance de se redimir por isso. As próprias obras, ela mesma destruiu uma parte, tornando difícil a gente ter acesso ao acervo que ela produziu, porque ela não teve apoio e a Camille é o reflexo do motivo pelo qual a gente tá aqui nesse canal. Mulheres que são apagadas, que são roubadas, que a gente talvez nunca conheceria se fosse ainda antes, porque ela ainda tá num momento mais moderno da história. É uma história muito triste, na verdade. Vamos falar um pouquinho, mostrar um pouquinho das obras dela, então, pra gente tentar entender o que é essa escultura impressionista, que a gente viu várias vezes sobre pinturas e esculturas no encontro. Se você quer conhecer sobre o movimento impressionista, a gente tem um vídeo aqui no canal onde eu contei sobre eles, e algumas mulheres, e também tem uma playlist com a história das artistas que a gente tá estudando. Então, vamos lá, o objetivo aqui é que vocês consigam aprender sobre arte e identificar os movimentos por si só. Esse busto chama Auguste Rodin, claramente retrata o busto dele, de 1892, que foi bem o ano em que ela teve o amor, que o romance deles terminou em bronze. Então, assim, vamos tentar pegar na nossa mente os quadros impressionistas que a gente já viu, que era o uso da cor em borrãozinhos pra formar a imagem. Imaginem essa escultura como uma pintura, porque dá pra ver que por mais que a gente veja é um homem, que é o Rodin e tudo, ele ainda tá quase, as formas quase embaçadas. Não é que falta técnica, a gente não pode falar isso, é que é uma técnica diferente do que você tá acostumado. Esse busto está no Museu Rodin. Temos também um busto do Paul Claudel ao 16. É muito triste ver isso e pensar que esse menino que ela tentou retratar aí, em bronze, lindíssimo. Olha o movimento da roupa, do cabelo maravilhoso. Esse menino aí manteve ela no hospício por 30 anos, né? E nem foi discutida dela. Depois que ela morreu, também não ligou muito pra ela em vida e tudo. E ela aí, homenageando ele com um busto em bronze maravilhoso. A idade madura é de 1899, uma escultura gigante em bronze, muito grande. Olha aí, gente, as formas borradas. Eu acho muito legal a gente tentar analisar essa escultura porque é muito diferente. Mas aí você vê nesse tecido que tá em cima, aparece uma capa, embaixo aí onde tem esse movimento, talvez uma água e tudo. É muito, muito maravilhoso. Ela deve ter morado horrores pra fazer uma escultura dessa porque é gigantesca. Um pouquinho do trabalho em mármore. Essa escultura chama Sankhuntala. Desculpa se eu tô falando errado. E é de 1905. Ela já expulha no Salão de Paris nessa época. Ela começou a expulhar em 1903. E foi quando ela foi diagnosticada com esquiloprenia que essa pequena ficou pronta. Essa Perseu e a Górgona não tem data. Também é em mármore. E Perseu é um herói mitológico. E na mão dele aí tá a medusa. E é isso. É um pouco mais difícil mostrar a escultura porque é tridimensional, né, gente? Ela pode ser vista de vários anos, de vários lugares. Mas acaba que a foto também tem direito autoral porque dificilmente você vai achar uma foto oficial. Foi difícil. Mas é muito legal que a gente tenha referência a um tipo um pouco diferente, né? Porque o protagonismo foi um movimento muito de pintura, desenho e tudo. E um pouco de gravura. E a Camille é um exemplo enorme, gigante, desse outro tipo de arte da escultura numa história não tão bonita assim. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da Camille, mesmo que dessa forma triste. acho que a maneira que a gente tem de honrar a vida dela, que não foi fácil, é mostrando o quanto é ela já morreu. Eu vejo vocês no próximo vídeo, ainda falando um pouco mais sobre o infranismo. Agora a gente vai começar a rodar pela Europa. O negócio vai começar a girar e chegar aqui na América depois. Até o próximo vídeo do meu Mano em Arte. Vamos conversar, gente! Minhas redes pessoas no de live. Eu quero a gente bater no papo. O Mano em Arte tem um Instagram agora que chama o Mano em Arte.com.br Onde eu vou anunciar os vídeos. Mas pra bater papo, eu acho mais fácil fazer isso nas minhas minhas. Até lá. Bye, bye!